Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lost League de Band. É isso mesmo, pertinentes. Não sei como é que se pronuncia certo, galera. Lembrando, pertinentes, que esse vídeo foi patrocinado aí pela NetEyes, tá, galera? Então, eu vou falar bastante aí dessa empresa durante o vídeo, tá? Eu já tinha até trazido um vídeo pra vocês, né, galera, desse jogo aqui. Só que agora passou por uma atualização, droga. Então a NetEyes mandou novamente um e-mail pra conferir a nova atualização do jogo, galera. Um novo jogo sobrevivência, tá? Pra quem não sabe, galera, esse jogo aqui, você tem que sobreviver dentro de um local fechado, tá, galera? Lembrando que aqui vai ter só eu, galera, porque esse jogo, eu tô numa versão fechada aqui, tá? No caso, tá só eu jogando contra os boosts do próprio jogo aqui, tá bom, galera? Eu tô numa sala fechada que foi preparada pra mim aqui, galera. Então não tem outro jogador aqui online jogando comigo, tá? Mas enfim, galera, resumindo esse jogo aqui, você tá dentro do local fechado, galera. E aí você tem que sobreviver com outros jogadores e pegar o máximo de loot possível. Quando você mata um jogador, você escolhe se você quer reviver ele ou se você quer finalizar ele, galera. E aí você pode pegar o loot, tá? Obviamente que você vai sempre finalizar, né, Pertinovski? Principalmente pra quem joga solo aqui, né, galera? Então você vai finalizar o jogador, vai pegar todo o loot dele. E aí você vai ter que sair, galera, escapar dessa prisão. É como se fosse uma prisão aqui, tá, galera? Aí você vai ter que escapar dessa prisão com o máximo de loot possível, galera. Depois que você escapar lá no lobby, você vai trocar todo o loot que você pegou por dinheiro, tá, galera? E aí esse dinheiro você vai conseguir resgatar outras coisas, né? Trocar por outras coisas, tá? Comprar outros itens aí melhores. E vai melhorando, galera, subindo o nível do seu personagem, subindo a sua qualidade de vida ali dentro daquela prisão, tá, galera? Da próxima vez que você entrar no servidor, tá? Eu entrei aqui na salinha, galera, ó. Tem um boot aqui do outro lado. E aí, Platini, tá liberado, não liberado, não vou jogar bosta. Morreu quase nenhuma, liberado, não morreu com a bosta, agora morreu. Olha lá, aí fica deitado, tá vendo, ó. Agora que você pode escolher, galera, se você quer matar ele ou se você quer finalizar, tá? Não adianta você ficar atirando nele, ó, não vai mudar nada, tá? Não vai mudar nada, Platino, tá vendo? Você vai ter que vir aqui, ó, encostar no corpo do Platino aqui, ó, que tá deitado no chão, ó. E aí, Platino? Você tá bom? Você quer viver? Então toma seu viver aí, eu não vou viver coisa nenhuma. Vai ser finalizado com sucesso, Ben. Não tenho o que fazer, Platinovski. Bom, galera, eles me mandaram também um código, tá, galera, pra me resgatar um presente aqui especial. Eu já vou resgatar daqui a pouco também, que eu vou trazer pra vocês também, galera. Outra coisa também, galera, eles vão me mandar um código aí de vez em quando, tá, galera? Se eu continuar postando esse vídeo desse jogo. Tem outros jogos também que eles estão pra lançar também agora em 2022. Então eles querem que eu seja aí uma espécie de influenciador de prontidão, né, galera? Na hora que eles precisar, eles me mandam um e-mail e mandam um aviso ali. E eu já corro ali, eu já fico sempre esperando pela mensagem deles, né, galera? Ou seja, sempre preparado pra... Quando eles precisarem de mim, né, galera? E eu vou estar sempre aqui de prontidão, só esperando a NetPersonal. Porque já sabe, né, galera? Como eu falei pra vocês, né, a minha estratégia aqui, galera, é fazer com que eles comprem essa empresa. A NetAid é uma empresa muito... Muito milionária, né, galera. Uma empresa muito boa. E é uma das maiores empresas de jogo que tem de hoje em dia aí no mundo, né, tropa? Então, eu quero fazer uma moralzinha com eles aí, né, galera? Pra ver se eles compram essa... Né, esse Lash Slang aí, né, galera? Pra ver se eles dão um jeito nesse jogo, né? Olha pra aqui, liberadano, liberadano. Oxi. Uma tira não é liberadano. Tô errando um hood igual no Lash Trop, ó. Homem. Mas essa arma que eu tô aqui também é ruim, viu? O arme é ruim. Oxi. Morre. Morre. Ela parece uma A12, galera. Ela tá acabando a munição. Ela parece que esquenta. Que estranho. Aqui, A12 é essa aqui, ó. Eu não tava com A12, não, ó. Homem. Toma, agora morreu. E aqui tem como você mudar o hood também, tá, galera? Tem como você mudar o hood, tem como você colocar o giroscópio também. Ah, galera, a arma tipo esquenta, ó. E até pra recarregar, ela é diferente, ó. Que estranho, eu quero saber que arma que é essa. Eu vou ter que trocar ela, galera. Vou pegar uma outra. Eu tinha matado, acho que, um zumbi por aqui, um boot aqui. E eu acho que ele tinha uma outra arma, galera. Vamos ver a arma naquele boot ali. Eles são com a arma um pouquinho melhor, tropa. Essa arma que eu tô é muito ruim aqui, ó. Não, é a mesma, essa é a mesma. Nossa, tem que achar uma mochila maior também, galera. Minha mochila tá cheia já. Cadê? Cadê? Eu tinha visto uma arma, galera. Eu tinha uma arma melhorzinha. Eu acho que é uma SMG que eu tinha pegado antes. Aqui eu já subi, já. É a mesma arma. Não sei o que tá escrito aqui. É, lembrando, galera, não tem pra português ainda, tá, tropa? Tem várias línguas lá, mas não tem pra português ainda. Eu coloquei aqui pra... Espanhol, né, bem? Que não é tão diferente assim do português também, né, galera? Só é um pouquinho diferente, né? É igual, mas é diferente, né, bem? Como diz a Dilma, né? É igual, mas é diferente. Três mais um é cinco. Olha pra tira. Liberdando, tome. Tome, na testa, na testa, na testa, na testa. Morreu igual bosta. Plátina, espetófa, bem. Não vou ajudar você. Aqui, ó, nova arma. Boa. Uma arminha diferente, galera. Beleza. Bom, galera, lembrando pra quem quer jogar esse jogo também, galera, eu vou deixar ele baixado no meu celular aqui, tá, tropa? Eu não vou excluir igual da outra vez excluir, né? Dessa vez eu vou baixar... Vou deixar baixado aqui, porque eles dizem que tem uma outra atoleração também que tá pra vir. E eu vou ter que gravar um outro vídeo pra eles também, né, galera? Que lembrando que o vídeo é patrocinado, tá, galera? Então eu tenho que gravar esse vídeo pra eles, tá? E falando mais da NetAze ainda, né, galera? É uma das maiores empresas aí, das empresas mais profissionais que tem de jogos, né, galera? Jogos mobile, por exemplo, né? A NetAze lança vários tipos de jogos, né, galera? Direto lança jogo. Essa é uma empresa muito famosa. Oi, Pratino! Põe a cara aí, vai, põe. Põe a cara aí, seu bosta. Eu vou puxar em você se você não põe a cara. E se põe a cara, você morra, ó. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Pratino! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Oi, tá ativando aí. Liberada, liberada, liberada. Não deu certo. Mentira, pelo amor de Deus, liberada. Morreu com a bosta. Tinha respeito, Alpa, bem. Você quer que eu te ajude? Você quer que eu te ajude? Toma, te ajudei. Te ajudei aí pro Beleléu. Bom, galera, eu vou sair aqui no lobby rapidinho. Só pra me resgatar o presente lá que eles me mandaram, galera, do código. Já pra mostrar pra vocês também o que que vem, né? Eu não sei o que que vem no código. Lá no e-mail tá escrito, né, galera? O que que vem no código, o que que era pra me resgatar. Mas eu não lembro agora. Eu vou colocar meu código aqui rapidinho, galera. Pra quem não sabe, é bem que você vai colocar o código, tá? Quando eu começar a mandar o código pra vocês aí, tá, tropa? Vou colocar o código aqui rapidinho e já volto com vocês. Pronto, já coloquei. Resgatando? Lembra que o código você só resgata uma vez, tá, Pratinozki? Não adianta você colocar o mesmo código aí, você vai perder tempo. Bom, galera, agora... O problema é que eu tenho que voltar no lobby agora de novo, né? Ele falou pra... Ver a caixa de correio. Então é só no lobby de novo. Mas eu vou voltar lá rapidinho. Depois eu começo a outra partida, né, tropa? Aqui, galera, eu voltei pro lobby. Agora que não sei se é esse aqui que eu tô resgatando. Não, esse aqui eu acho que é o da partida lá, né? É, esse aqui é o da partida que eu resgatei. Cadê? Eu tenho que entrar na caixa de correio. Ah, tá. Eu tenho que resgatar as primeiras coisas do servidor aqui que eu tava jogando. Lembrando, Pratinozki, se você não é inscrito no canal, bem, já se inscreve e deixa o seu like também, galera. Ah, faltou esse negócio aqui pra mim resgatar. Aqui, ó, caixa de correio, boa. Evento. Confirmar. Não, esse aqui é o que eu tô trocando lá do servidor que eu joguei, né? Aqui, ó, caixa de correio. Ó, veio um capacete. Peitoral. E não sei o que que é aqui dali. Ó, pacote de rescarga, de resgate. Aí, acho que é esse aqui, tropa. É, foi esses dois negócios aqui que eu resgatei, ó. Entrando na zona de combate, completa da missão. Larga extração é exitosa. Boa. Acho que eu já resgatei aqui, galera. Porque quando eu tivesse colocado em inglês, tinha ficado melhor, né? Vou mudar de novo o idioma ali, tropa. Essa aqui é das missões que eu resgato lá quando eu faço a missão lá dentro do jogo, né, tropa. Dentro do servidor. Acho que eu já resgatei, galera. Eu acho que é aquele capacete lá. Eu vou olhar no e-mail aqui de novo daqui a pouco, galera. E daí eu passo pra vocês. No meio tá escrito certinho o que que era que eu ia resgatar, né? Em vez de eu ter olhado antes. Eu podia falar pra vocês já aqui, né, galera. Tá, ó. Tem outro. Ah, aqui, ó. Mais caixa de correio, ó. Completa lá a missão. Não, esquerda a missão. Será que é esses coisas aqui? Não, eu não sei, galera. Eu acho que já resgatei, só não sei o que que era, né? Se tivesse colocado em inglês, eu acho que teria entendido melhor. Aqui, galera. Aqui você vai upando a vida do personagem também, ó. Você vai melhorando a questão de combate. Você vai melhorando a agilidade do personagem. Você vai melhorando também a vida do personagem. Defesa do personagem. Aqui eu comecei um novo servidor já, galera. Só que aqui ainda tá... Pra mim vai mostrar, ficar... Mostrando a missão, né, galera. Como eu entrei agora no jogo, né? Baixei agora. Aí fica mostrando o que que você tem que fazer no jogo. O que que é melhor pra você fazer. Esse tipo de coisa, né, galera. E a agilidade aqui, galera, ó. Sensibilidade do jogo aqui ainda é top pra caramba, viu? Não é que aqui eu deixei meia alta, galera. Porque fica melhor pra mim, né? Como eu tô acostumado já com o Lash, eu tô... Querendo me acostumar com o Rudy um pouquinho mais... É sensível, né, galera. Lá do Lash. Então, qualquer jogo que eu vou entrar, eu sempre deixo um pouquinho mais forte. Mais sensível, né? Com a sensibilidade um pouco melhor. Ok, tem um guardinha aqui, ó. Aquele aqui, ó. Socorro! Meu Deus do céu, libera a dano, libera a dano. Acerta um tiro, ó. Pelo amor de Deus. Libera a dano, 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 libera a dano. Pelo amor de Deus, morre, putz safado. Bom, ele vai morrer se eu acertar um tiro, né, tropa? Meu Deus, socorro, socorro. Não, mas agora eu deixei muito sensível, galera. Tá muito alto. Tom, 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 libera a dano, libera a dano. Só na cabeça, na cabeça, 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 na cachorra, na cabeça, batina, morreu com a bosta. Platina respeita a alfa, bem. E aí? Você quer que eu te ajudo? Hein? Você quer que eu ajudo você, bem? Ei, Platina. Ó, tem que pegar essa mira. Ih, tô com a mochila cheia, mas eu não achei... Quer dizer... É, tô com a mochila cheia, não achei mochila? E aí, véi? Você tá bom? Quer tomar um chá? Hein? O que eu posso jogar? Mano, eu tenho que jogar alguma coisa fora, galera. Eu tenho que pegar essa mira aí, ó. Minha missão é pegar essa mira. E aí, carinha? Não, vai embora aqui logo, carinha. Vai, vai pro Beleléu, vai. Tchau, obrigado. Nos vemos do outro lado do planeta. Ou do outro lado do mundo, né? Ou na outra vida, né, Platina? Quem sabe, né? Beleza. Bom, galera, mas então é isso aí. E o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Já se inscreve no canal. Deixa o seu like. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. À noite tem o vídeo aí. Continuação, tá, galera? Da série solo lá. Sobrevivendo sem base, beleza? Então se inscreve no canal. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Tchau.